Falei há pouco que dá uma parada a chuva hoje, já raleia sobre muitas cidades, amanhã o sol vem. E, Rodrigo, vai crescer o mato, né? E vai vingar também o fiotinho do pé branco que tá lá, germinando dentro daquele copinho que reteve a água da chuva. Ah, mas, pô, nós mostramos no Flagrota na Record esses dias um copo jogado num terreno. O mato, sozinho, não faz nada. A gente vai lá e acrescenta o estorvo, lascou. Cidade de Marília, pé branco pra tudo quanto é lado. Os agentes de controle de endemias estão intensificando as visitas. Posto de saúde, hein? De um ano para o outro não mudou muita coisa. Moradores continuam recusando a entrada do agente. A gente já tinha esse problema de casa fechada e depois da pandemia piorou um pouquinho, né? A pessoa tem um pouco de resistência, só que agora a gente tem que fazer uma intensificação, porque a gente tá na época de chuva e tá achando bastante criador. Em Marília, o número de casos positivos vem caindo. Em 2021, foram registrados 2.940 casos positivos da doença. Em 2022, um dos anos mais frios dos últimos tempos, registrou 1.041 casos, quase 2 mil a menos. Apesar da queda, a Secretaria de Saúde sabe que há subnotificações. Pessoas que ficaram doentes ou tiveram quadros leves e não procuraram atendimento. Mas vocês pretendem intensificar as ações? É, nós temos, fora essa ação, né, que é de varredura, tratamento focal, remoção de criadouro, nós temos o trabalho diário, né, que consiste nisso também, só que são em locais mais específicos. Muitas vezes em casos positivos ou suspeitos. 2023 começou com o registro de 22 casos positivos, mais de um por dia. Na casa de Dona Petrolina, duas pessoas tiveram dengue, apesar de todos os cuidados. Minha filha e meu genro deu, mas eu não deu não. Como é que eles ficaram? Deu duas vezes. Duas vezes? Como é que eles ficaram? Não, eles ficam bem que não precisam nem médico. É? Não, tomou um remedinho assim e não precisou nem médico. Foi mais fraco, né? Mais fraco. Foi mais fraco. Tem que ter cuidado, né? É, tem que ter cuidado. Então aí eu, graças a Deus, não tive não. Posto de saúde.